Os Evan Wood têm um novo álbum, o quinto disco da banda portuense, já foi lançado, chama-se The Tarot of the Bohemian, com uma longa carreira que remonta aos anos de 92. Os Evan Wood são a par dos Moonspell, uma das bandas musicais com maior forte componente de exportação nesta vertente do rock e do heavy metal. Está conosco Ricardo Dias, um dos mentores desta banda, quinto do álbum de Origineiro. Tentaram fazer alguma coisa diferente relativamente aos álbuns anteriores? Sim, além do processo natural de evolução musical, pretendemos aperfeiçoar um conceito que embora não seja, digamos, novo neste tipo de espectro musical, pretendemos inovar ao caracterizar o conceito do tarot e dar uma personalidade à vida, a cada carta. Esta é uma primeira parte, portanto, do conceito, do Tarot of the Bohemians. Onde é que surge-se a esse conceito, já agora? O que é o nome deste álbum? Acima de tudo é uma odd, é uma dedicatória a um grande filantropo, médico e ocultista, que é o Papos, e a obra em si também exigiu bastante estudo e bastante dedicação, e tentámos, digamos, apresentá-la ao máximo em termos de musicalidade, por assim dizer. Falava há pouco que vocês, a par dos Municipal, foram uma das bandas mais internacionais, portuguesas, nesta área. Desde o início dos anos 90 até agora, sentem que nos vossos concertos já encontram várias gerações? É verdade, tivemos esse prazer agora nas duas festas de lançamento, que correram muito bem, quer no Porto, na sala 1, quer em Lisboa, mais precisamente ontem, no RCA, e efetivamente constatámos esse facto, tendo em conta que já desde 96 já tínhamos fãs com os seus 40 anos, portanto, a questão de passar o legado, passar, digamos, a mensagem e a música do Zé Von Wood, que também é uma questão cultural, a nós é extremamente gratificante, inclusive a presenciar esses momentos. Este álbum foi gravado em Portugal ou no estrangeiro? Este álbum foi completamente trabalhado em Portugal. Esta é uma primeira edição, uma edição nacional, a edição internacional sairá brevemente, aliás, o disco nas próximas semanas estará já disponível nos circuitos tradicionais, mas foi 100% trabalhado, embora em termos de convidados, sendo alguns convidados internacionais, fomos buscar um pouco do ADN musical, inclusive a culturas diferentes, conseguimos ir também ao Oriente, por exemplo, temos um convidado a participar, conseguimos ir à França também, e inclusive é ilustrador, é um grande ilustrador francês também, que nos deu o prazer de expor a sua alma neste nosso trabalho. E Ricardo, chega aqui apresentado o novo álbum dos Evan Wood, obrigado por esta visita aqui ao Jornal 2, boa sorte para o projeto. Com esta entrevista com os Evan Wood, fechamos o Jornal 2, desejo-lhe uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho